Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Quem começa? Eu começo, mano Eu respondo Eu respondo, suave, leozinho É isso, é isso Eu começo Eu começo, leozinho Demorou, demorou É isso, voltei agora Tinha caído, mano Yeah, yeah, raro Raro Yeah, yeah, yeah Nigga, eu faço raro Porque eu sou raro Eu te mato pra entender Que agora você sabe Acabou com esse cara, nigga Porque Jay é louco Ele é antigo Você é dente de leite Eu dente de sábio Por isso que agora Não vai dar mais pra você Esse beat tá me dando mais Então Então Tava no tempo, viado Você vai perder pra mim Esse é seu fim Você tá ligado Que você fica offline Porque que, mano Você é ruim Na dente de sábio Você não sabe Quanta punchline Vai, mano Tem mais uma, viado Pode, vai, que eu já vou Passo na hora que eu quero Mano, a ideia é louca E quando eu quiser rimar Você fala Dente de sábio, mano Tá ligado Que agora você não reduz E você que fez uma guerra Na estrela só Pra pegar No sábio de luz Oh Você tá ligado Sua mãe Deu a luz E todo mundo chorou Mano Quando você nasceu Bagulho é muito sério Eu mudei O ataque Infelizmente O leozinho Nunca respondeu Você tá ligado Mano, mano Rimando agora Tá ligado Que você não tá na patente Você quer falar de nascer Quando o Mikezinho nasceu Já nasceu com o caderno na frente Tá ligado, mano Que eu já vou rimando Te batendo Porque pra mim Você nem é oponente Você é um lixo, mano Você é um lixo, mano Você tá ligado, mano O leozinho tá te matando Sabe por que eu mato Esse cara, mano Não entendo O leozinho Sério, você deveria tá mudo É claro que a gente Já nasce com o caderno Na frente, mano A gente nasce Procurando conteúdo Pra meter na sua cara Cara, você não rima nada Bob me atrapalhou Mas agora o verso tá certo Por isso que eu acabo Com esses cara, mano Isso é faroeste Eu tenho uma peça Porque eu sou mais esperto Sabe que o cantinho Chega flipando, meu mano Se eu tô rimando Pode crer que eu rima a festa Como você fala de conteúdo Só fala Ia, ia, ia E a merda é essa Sabe, vem, meu mano Pode ver que isso é rima Que eu tô mandando Trota nunca é de fedelha Falou de sabre de luz Seu verso não é justo Vou te mandar pro céu Aí você brinca De guerra nas estrelas Você tá ligado, mano Só me rima Travou o mic Travou o mic aí, Jack Travou o mic Volta aí, volta aí Volta aí, volta aí Volta aí, volta aí Bora lá, bora lá Aí, Mike Travou Ele falou do meu nascimento Você sabe que agora Mano, sabe, eu não estrago Você quer falar de nascimento Quando você nasceu Você deu o tal Pai, subadora do Thiago Então, vocês nasceu juntos Mesma rima Mesmo flow Vocês são igualzinho Bagulho, é sério Você tá ligado, mano Eu tô sentindo Tá aqui, mano Tô rima Tô rima Tô rima Tô rima Tô rima Caralho, finalmente Comecei a rima Porque tava foda, mano Caralho, brother Eu acho que não Vamos ter que rever isso daí, hein, pai Eu acho que você tava passando Não, é que o compasso desse beat, viado É assim, tá ligado Ele é maior, mano Caralho, brother Se eu te atrapalhei, mil desculpas Se eu tiver certo Não, tá suave Aí, velho Aí eu tô certo e já era Eu não sei porque eu tô mesmo, velho Pega nada não É só uma rima pra ganhar desses caras aí Primeiro lado Aí, você tá atirando, hein, parça Na moral, mano Cadê a humildade aí Com os meus amigos da Almeida A gente perdeu o nosso respeito A molecada nova aí Só quer falar Bagulho é caco, viado Bagulho é caco Bagulho é caco, né, velho Vamos lá, galera Pro segundo round Então, quem terminou, começa Salve, salve Bora Bom, é vida, cara Acabou de doar um beat, diz Yeah, um cheer Tamo junto Vai Go 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 Aí, Mike, eu respondo Pode crer, eu respondo a primeira Ah, já é, já é Aí, ô Mike, sabe, mano Que eu cheguei, causou seu pin Cê decorou pro Thiago Mas batalha é contra o Leozinho Cê tá ligado, meu mano Agora eu não faço minha parte Meu nível é bem hard Hard no instrumental Cê falou que sua dupla Foi pro nacional Boa, mentiroso Vacilão Até o Thay já foi pro nacional E você não Ah Quer falar de história E o Mike nunca chegou na eliminatória Papo reto Era uma final E eu não vi o Mike lá Cê nunca tá no nacional Não vou falar nada, meu mano Na improvisação Acabo com esse cara na missão Pra mim você é fraco Na moral Nem falo com esses dois Porque eu acho que o Diário Já ganhou o estadual Tá e foi pro nacional No R.I.A.P Só que eu aposentei ele O próximo é você E aí Sabe, meu mano A minha parte eu fiz E o cara o que que te amassou na diz Que diz, mano Cê foi carregado ainda Fazendo um freestyle Essa que é a pinta Mano, agora eu não me aplico O que adianta passar na eliminatória Pro Gabriel botar no seu botico Ah O Jaya quer falar Que foi pro nacional Cê tá ligado, mano Que você tá mandando mal Eu vou chegando Tá ligado na moral E só mais um recado Alagoas no nacional Vá Mato esse cara agora no embate E aí salve pro suco de fruta 15 milhões roubando O HB20 do Krauk Cê sabe, meu mano Por favor Quando o Jay chegou Leozinho se aproveitou Fechou, fechou Fechou, fechou Caralho Essa batalha é patricional É louco, mano Que que foi isso, mano Chegando a 14 mil pessoas aí Atualiza o Kuzinho no Twitter Ele acabou de doar 4 e 20 Galera O Kuzinho tá pedindo pra todo mundo Fazer nós chegar em primeiro lugar No Twitter Hashtag BDA duplas Estamos em terceiro lugar Vamos pro primeiro No Twitter, galera Kel Isso tá muito bom Acabou de doar 20 reais Fiz anal... Ixi Não vou falar isso não, velho Ixi Ixi Caiu 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 Ô Bob Ô Bob Cê é pai de família, mano Ai Que nem pra... Isso é elegante, miasta Ai que vinte, ai Eu vou pro terceiro round, galera Agora que o mundo acaba, mano Essa semifinal histórica, mano Eu só imagino, Alva Se nós estivéssemos naquela praça Com mais de mil pessoas naquela praça Nossa A galera invadindo as grades, mano As grades caindo Umas pessoas caem em cima das outras Igual aconteceu aquele dia Ah não, não, Bob Não, Bob Ó, vamos imaginar Se mil pessoas e as grades Esse dia foi pesadelo Mas depois desse dia Foi só batalha monstra Papo é reto Cê tá ligado, meu mano Rimanou, agora eu chego no sapatinho A chamada do Discord caiu tanto Que eu achei que era o nível do Mikezinho Cê tá ligado, mano Que eu vou batendo do começo ao fim Pra mim, você é bem pequenininho Cê cala a boca, Mikezinho Jaya, porque pra mim Vocês nunca vão ganhar do Cuntilhãozinho Cê tá ligado, mano Que agora eu vou rimar no Tio E em cima desse pitch Mano, sua rima tá tão baixa Mais rebaixada que o meu carro No Need for Speed Cê sabe que eu vou te batendo Mano, tá ligado Que agora é o nocaute Pode me chamar de Nerd for Speed Quando eu faço rap Eu sou underground Mike, atualmente Tá se sentindo famosão Só porque chupou o Orochi Na improvisação Cê tá ligado, meu mano Que rima é o lápido Por isso que eu rápido Te mato no ato, meu mano Por isso que agora, maluco Eu vou rimando bem rápido Yeah Cê fala que a gente nunca vai ganhar Meu mano Só que eu acabo contigo E eu faço isso há dias Cê fala que o J. Mike nunca vai ganhar Mano Quem é você? Davi ganhou do Golias Por isso que eu acabo com você Nessa batalha, mano Percebeu que J. Aluc Sempre acelera Cê quer dizer que Mike Tá chupando o Orochi, mano Esse é o Cuntilh Tá chupando o pré dela Cê tá ligado, meu mano Rimando, você não sabe de nada Você falou quem que é você Eu sou o cara que ganhou da sua dupla 3x0 semana passada Então cala sua boca e me respeita Tá ligado, mano Que cê é piada Porque a sua dupla E você não arrumou nada Porque quando o Leozinho tá rimando Cê não fala nada Na moral, meu mano Cê tá ligado que agora eu vou rimando E é sem caô Leozinho, você quer saber quem é você? Depois que eu cheguei, irmão Você se aposentou Na moral, eu vou fazendo um cumprista de tio Essa aqui é a improvisação O Leozinho só se aposentou Porque ele tem medo da nova geração Se aposentou? Cê tá ligado que o Cuntilh é mais veloz Mike, Jaya Ganha 60 Batalha da Aldeia E tenta ganhar de nós Aí Cê tá ligado? Mano, que pra mim o Jaya é um menino Sabe por quê? Ele fica todo molhadinho Quando vê o Yankee vindo Porque eu nem estou de São Paulo Chego em Salvador E ganha 100 Batalha da Torre E aí? Que que cê quer dizer, mano? Que que você fala? Percebeu que agora eu acabo contigo? Mano, eu nem sei o que você fala Porque pra entender Que Leozinho e Cuntilh Nunca vai fuder comigo Ele falou que nunca vai Nunca vai, mano Fechou com o Minutinho Eu tava me segurando Pra rir aqui de hoje Ai, caralho Logo é engraçado Ainda bem, né? Ainda bem Que não vai poder contigo Ainda bem, família Nunca vai Eu falei Nunca vai poder comigo, mano Vai se fuder Cara, né? E aí, Jaya? Essa fantasia aí, irmão Mas aquilo ali na audição Saiu um coé O doador aí fica com Me meter essa não, viado Me meter essa não, viado Falei Nunca vai poder Caralho, Jaya Porra, né? Meio da boca dos gangsters Os gangsters cada um dia Você mete essa aí, irmão Caralho É esse cara, viado Porra, né, mano? Caralho, no meio do aquário Você mete essa Vamos lá pro Twitter Aproveita e faz a votação E corre lá pro Twitter, mano Vamos fazer BDA dupla Hashtag BDA dupla Chegar em primeiro lugar Top 1, bora Como que vai estar? Top 1, bora Top 1, bora Finalistas da noite Vamos lá É os segundos finalistas Quer dizer Segundos finalistas da noite Cut e Leozinho Próxima fase É nóis, rapaziada Jaya, tá ligado? É nóis, cara Valeu, Markzinho Valeu, Jaya Tamo junto É nóis, cara Não vamos fuder, não, hein? É nóis, né, Bob? Tá ligado, irmão Vamos manter o... O profissional Vamos ficar no profissional mesmo Amigos, tá ligado? O calcinho na mouse É tudo que eu queria É um in, um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerangue Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber Quando é que vamos voltar Porque nossa noite Sem hora pra acabar Toda vez me perco Dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo Tchau, tchau